A engenheira agrônoma Cornélia Cristina, onde foi convocado o seu suplente Claudinei Farias. O engenheiro eletricista William Zime, foi convocado o engenheiro eletricista Marcos Antônio Leite das Virgens. A engenheira agrônoma Paula Pinheiro Padovese Peixoto, convocado o engenheiro agrônomo José Carlos Sorgato. O engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, Fernando Garaio, foi convocado o engenheiro civil e de segurança do trabalho, Thales Taylor dos Santos Melo. O engenheiro agrônomo José Carlos Sorgato e o engenheiro civil Alexandre Ferreira Borges. Então, nesse momento, vamos dar início ao nosso hino nacional e, em seguida, o hino do Estado de Mato Grosso do Sul. A engenheira agrônomo José Carlos Sorgato e o engenheira agrônomo José Carlos Sorgato. A engenheira agrônomo José Carlos Sorgato. A engenheira agrônomo José Carlos Sorgato. A engenheira agrônomo José Carlos Sorgato. Pátria amada, dos filhos bris e sobre as mãos gentil. Pátria amada, Brasil! Pátria amada, Brasil! Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no canseio, mais amores. Pátria amada, Brasil! Salve, salve! Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que os tempos estrelado. E diga o pé de luno, desatou, faz no futuro e glória no passado. Mas cegues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge a luta. Nem tem ninguém de amor, a própria morte, terra adorada. Entre outras vidas, no Brasil, a Pátria amada. Dos filhos deste sol, as mãos gentil. Pátria amada, Brasil! A Pátria amada, Brasil! Pátria amada, Brasil! Pátria amada, Brasil! Pátria amada, Brasil! Amém. 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 Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Agradecer a presença dos nossos homenageados que aqui estão, seus familiares, os inspetores que tomarão posse, os conselheiros que tomarão posse, a visita do nosso ilustre colega engenheiro agrônomo Hamilton, nos visitando aqui no plenário, diretor Walter, diretor da multa, por favor, compor a mesa. Então, nós vamos dar início à nossa sessão plenária de número 465. Nosso primeiro item, antes de iniciarmos a nossa plenária, precisamos aprovar a ata da reunião anterior, que foi encaminhada aos senhores com antecedência. Eu gostaria de saber se tem alguma alteração, alguma sugestão. Se podemos colocar em votação. Quem for contrário à aprovação da ata da sessão de número 464, realizada no dia 13 de maio de 2022, na cidade de Dourados, se manifeste. Abstenções. Aprovado. Então, como de praxe, no início, eu vou fazer a leitura da participação dessa presidência, bem como de alguns diretores, nos eventos e todas as participações, para que os senhores tomem conhecimento e estamos à disposição para esclarecimentos, para dúvidas, para que os senhores possam ir acompanhando o que está sendo realizado aqui no CREA. Então, no dia 13 de maio, nós tivemos a reunião de número 463, no município de Dourados. Juntamente, também participamos da abertura da Expo Agro e a posse dos inspetores do município de Dourados também. O engenheiro agrônomo Werner e o engenheiro civil Rubens de Dil. No dia 14 e no dia 15 de maio, nós participamos na Expo Com Campo Grande. No dia 16 e 17 de maio, eu, juntamente com o assessor parlamentar, a superintendente administrativa e o superintendente técnico, participamos da reunião dos presidentes e assessores do Centro-Oeste. Essa reunião... ...de comunicação e marketing do Confeia, em Brasília. No dia 19 de maio, demos posse aos inspetores de Paranaíba, o engenheiro civil Maxwell Ferreira e a engenheira civil Raniele Souza. No dia 20 de maio, pela manhã, reunião na Prefeitura de Paranaíba para definição da doação de um terreno que está em negociação para ser doado ao CREA Mato Grosso do Sul. A noite, demos posse aos inspetores de Cochim, onde foi empossada a engenheira civil Adalgisa Fernandes e também a engenheira civil Luísa Schettini Fontoura. No dia 21 de maio, participação na abertura do segundo seminário de energia solar foi realizada aqui no CREA. É uma realização do CENGMS. No dia 23 de maio, entrevista para o programa Amigas de Negócios, da TVE, e posse dos inspetores em Naviraí, o engenheiro civil Lincoln Andrade Pisato e o engenheiro agrônomo Alexandre Lira. No dia 24 de maio, participação na cerimônia de boas-vindas do show florestal em Três Lagoas. No dia 25 de maio, abertura da Showtec em Maracajú, e também onde ocorreu a posse dos inspetores, o engenheiro civil João Fernando Zacarias e a engenheira agrônoma Larissa Barbosa, em Maracajú. No dia 26 de maio, posse dos inspetores de Rio Brilhante, o engenheiro civil João Paulo dos Santos Conceição e o engenheiro agrônomo Sérgio Lemos de Oliveira. No dia 27 de maio, recepção dos engenheiros Mário Basso e Marcelo de Castro Abdala, representando aqui a IACG, para fazer um convite para que o CREA pudesse participar da festa junina, que vai estar sendo realizada lá na IACG. No dia 28 de maio, posse dos inspetores em Ponta Porã, durante o TEIA, onde tomaram posse o engenheiro civil Ramão Miltz Paz e o engenheiro agrônomo Valdinei Aparecida de Oliveira. No dia 30 de maio, reunião com os designers de interior, a Daiane Caputti, que era a anterior presidente, a atual presidente também. E também tivemos, em seguida, reunião com a nova diretoria do CENG. No dia 1º, a 3 de junho, participamos da reunião do Colégio de Presidentes em Gramado, Rio Grande do Sul. No dia 6 de junho, o nosso primeiro diretor financeiro, Carlos Bittencourt, participou do evento Agenda Carbono Verde, representando o CREA e Mato Grosso do Sul. No dia 8 de junho, reunião com a coordenadora do Instituto Federal, Rosana Carvalho, e também, essa reunião com o Instituto Federal, eles vieram apresentar uma proposta de um curso de pós-graduação em parceria com o CREA. E, no dia 8 de junho, também, participação na solenidade de abertura do Interagro. Acorreu lá no Sindicato Rural de Campo Grande, tivemos acompanhado do nosso superintendente técnico, Jason. Dia 9 de junho, ontem, a solenidade de abertura da nossa nona semana do meio ambiente, onde eu aproveito para agradecer a todos que estiveram presentes, prestigiando. Foi um evento muito bonito. Então, agradecer a todos e dizer que a nossa semana ainda continua. Hoje é o último dia da semana, estamos ali no estacionamento aqui atrás, no CREA, continuando a distribuição de mudas com o curso de plantio de mudas e também a oficina de compostagem. Hoje, dia 10 de junho, pela manhã, participamos da abertura do simpósio de bioenergia na Biosul, também, juntamente com o superintendente técnico, Jason. E, agora, à tarde, o CREA está sendo representado pelo nosso diretor Anderson Seco na audiência pública no Imaçu. O tema? Sobre o Imaçu. Essa audiência pública é sobre os procedimentos, ela é bem específica sobre o Imaçu mesmo, o andamento dos processos lá dentro, é bem institucional. E o diretor Anderson está participando para as contribuições no que se refere aos nossos profissionais. E, também, hoje, nós já tínhamos enviado o ofício, o último concurso que nós tivemos aí foi o da Prefeitura de Eldorado, que não cumpriu também o piso salarial. Então, hoje, nós entramos com mandado de segurança contra o concurso da Prefeitura de Eldorado. Então, esses são os informes. Eu sempre, no início da nossa plenária, eu coloco aqui para os senhores, para irem acompanhando o trabalho que está sendo realizado, para também nos sugerir outras ações. Estamos aqui à disposição de todos vocês. Continuamos nessas nossas homenagens. O ano de 2022, nós escolhemos para homenagear os profissionais que estiveram registrados no nosso Conselho Profissional, por 30 anos as mulheres e, por 35 anos, os homens. Então, a cada sessão plenária, nós estamos fazendo convites para que venham receber essa homenagem, por essa feldade com o nosso Conselho Profissional, por esse período. Hoje, também, teremos a homenagem do Programa Mulher, que também vai estar acontecendo aqui. Então, a gente fica muito feliz quando a gente tem convidados, pessoas que estão no mercado, que vêm nos visitar aqui na sessão plenária, vêm participar um pouquinho conosco. Eu acho que é um momento em que a gente pode interagir. A gente fica muito feliz de recebê-los aqui no CREA. Então, eu queria agora, nesse momento, abrir a palavra aos nossos diretores, se alguém tem alguma manifestação, antes de iniciarmos realmente. Algum diretor? Eu acabei de falar para a Ana Lina. Você quer falar? O CREA também participou da... O CREA participou foi da inauguração do Bloco C do IFMS em Dourados, ao qual eu representei a presidente. Também foi no dia 27 de maio, no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul em Dourados. Obrigada, diretor Marcos. Mais algum diretor? Nosso diretor-geral da multa, Walter Almeida. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Vânia. Obrigado. Seu nome cumprimento a todos aqui. Vânia, é uma satisfação olhar para este plenário hoje. Que belíssimo. A casa cheia. Isso nos traz uma imagem dessa situação há um ano atrás, que estávamos aí numa pandemia, estávamos aí terminando já a pandemia, mas é uma satisfação muito grande ver todos aqui presentes hoje. Eu não vou me estender muito, Vânia, porque eu sei que a pauta está bastante carregada. Eu queria primeiro, Vânia, parabenizar a Ucréia, especialmente a você, por essa iniciativa de dar posse aos inspetores no interior. A Mútua, eu e os demais diretores, o Ângelo e o Delgado, tivemos a oportunidade de participarmos com você. Teve uma efetividade muito grande, um resultado bastante expressivo. Nós tivemos contato com diversos profissionais. Você via a satisfação dos inspetores em receber a Ucréia, a Mútua, lá na sede da inspetoria. Então, foi uma belíssima iniciativa. Com relação ao evento da Semana do Meio Ambiente, parabéns. Infelizmente, ontem eu te avisei, não pude participar, mas eu acompanhei toda a reunião, todo o evento. E foi bastante comentado, inclusive, a respeito. Parabéns também a você, aos diretores, aos colaboradores do CREIA. Foi muito bacana. Com relação à nossa participação, a participação da Mútua, nós estamos agora já com o calendário pronto de acompanharmos, participarmos conjuntamente com o CREIA do CEPES. Já fizemos o nosso calendário. E em toda a região que houver o evento, nós estaremos presentes. Eu queria até conversar com o Bruno. Se foi possível, Bruno, incluir o vídeo. É rapidinho. Aquele vídeo recente da Mútua, é importante nós passarmos para aqueles que ainda não têm aquela imagem da Mútua dentro do sistema CONFÉIA CREIA Mútua. Esse vídeo é um vídeo bastante instrutivo. Então, eu gostaria de passar rapidamente. Pode ser, Bruno? Ok, vamos lá. Acho que está sem som, né? Está sem som. Está sem som. Está sem som. Está sem som, sem som, sem som. Enquanto estamos preparando, eu queria também parabenizar todos os homenageados. É uma iniciativa belíssima você homenagear os profissionais por tanto tempo participando do CREIA. E hoje nós estamos aqui, quem sabe, mais adiante nós estaremos ali. Então, é importante, parabéns a todos, parabéns também por essa iniciativa. Pode ser, se não estiver conseguindo, pode passar depois, em uma outra... Pode ser. Não? De repente, na hora das considerações, depois das homenagens. Está bom? Ok. Obrigado. Uma boa tarde, ótima reunião a todos vocês. Só aproveitando a fala do diretor Walter, com relação à posse dos inspetores no interior, os profissionais têm ficado muito felizes de a gente ir, a gente convida todos os profissionais, é encaminhado e-mail, encaminhado a WhatsApp, para que todos fiquem sabendo que os inspetores estarão tomando posse. E, nesse mesmo momento, nós estamos homenageando os inspetores que estiveram na gestão do presidente Dirso. Aproveitar e cumprimentar o presidente Dirso aqui nos visitando. Então, nós também estamos homenageando os inspetores que estiveram na gestão dele. E, como hoje, também estaremos aqui homenageando o inspetor de Campo Grande. E a gente diz que são os inspetores anteriores, não são ex-inspetores, porque a gente sabe que todos estarão somando. Então, a gente está tendo essa política de que hoje a gente está nomeando os inspetores dessa gestão, mas que vão somar com os inspetores que estiveram na gestão anterior. Então, eu acho que é uma união de forças para a gente poder dar uma maior atenção para os nossos profissionais do interior. Miriam, vamos iniciar a nossa solenidade de homenagens. O nosso homenageado pelos 35 anos de contribuição com o sistema, de acordo com a resolução 1066-2015 do CONFEA, é o engenheiro civil Roberto Arcângelo. Ele é formado pela Escola de Engenharia de Lins, proprietário da empresa Monticello Engenharia Limitada. Há 36 anos de atuação nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ele pediu para dizer que as suas especializações é acreditar em Deus e na família. E, neste momento, ele queria agradecer dois professores e amigos que o acompanham em toda sua carreira, que é o professor Mauro Polizer e o professor Carlos Liberato Portugal, que ele até pede para dizer que é o insuperável. As suas principais atividades são edificações, saneamento, túnel, infraestrutura e demolição de material de terceira categoria. E, neste momento, por motivos de viagem, ele solicitou que o também colega engenheiro civil João José Mamoré recebesse por ele essa homenagem. Obrigada. 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 O CREA homenageará, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, algumas profissionais de renome no nosso sistema. Juntamente com a presidente Ivânia, convidamos a engenheira Ilse Elizabeth Dubiela-Jungis, coordenadora adjunta do Programa Mulher do CREA, para homenagear as seguintes personalidades. O CREA homenageia a geóloga Liane Maria Calargi, formada pela Universidade Federal da Grande Dourados, com mestrado em Geologia pela Unicinos, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado pela Université Poitiers na França, foi professora titular da UCDB nos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária e nos cursos de Biologia, curadora das coleções de Geologia e Paleontologia do Museu de Cultura Dom Bosco, professora do Magistério Superior da Universidade Federal da Grande Dourados, coordenadora do curso de Graduação de Gestão Ambiental da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais e diretora da, então, faculdade, foi reitora da Universidade Federal da Grande Dourados, esteve na coordenação em projetos de pesquisa com ênfase em geoquímica, atuando principalmente nos temas argilominerais, geoquímica de materiais inorgânicos, aproveitamento de resíduos inorgânicos e gestão de recursos. Atualmente é professora de Minerologia, Geologia e Avaliação do Meio Físico. Ela não pôde estar presente? Nós encaminharemos a homenagem, não é, presidente? A próxima homenageada é a engenheira agrônoma Thaís Barbosa de Azambuja Caramori, formada na Universidade Federal, mestre em produção vegetal pela UFMS, especialista em SIG aplicado ao meio ambiente e especialista em georreflorenciamento de imóveis rurais pelo CDB. É fiscal ambiental e de diretora de desenvolvimento do IMASU, que também por motivos de trabalho pediu que se pudesse encaminhar a homenagem. Convidamos a engenheira civil Valéria Garcia Gabas, que é formada pela Universidade Federal, pós-graduada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização e gestão responsável para a sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral, com MBA executiva em negócios, também pela Dom Cabral, pós-MBA em negócios pela Northwest University, com uma sólida carreira profissional de 30 anos, destes 18, dedicada ao grupo Plaenge, desempenhando posição de gestão e liderança, iniciou sua carreira atuando em Campo Grande. Na sequência, no grupo Plaenge, como engenheira residente, passando ao posto de gerente regional da Vanguard, onde participou do desenvolvimento e entrega de pelo menos 2.400 unidades habitacionais. Desde 2019, é gerente regional da Plaenge em Campo Grande, participando ativamente de projetos de excelência operacional da construtora, eleita a segunda maior do país no segmento de alto padrão pela ConstruData. E, se pode tomar assento? Para a próxima homenagem, convidamos o engenheiro civil Walter Almeida da Silva, que é atual presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, do Departamento de Mato Grosso do Sul, juntamente com o engenheiro civil Mário Basso Dias Filho, acompanhados da presidente Ivânia Mello, para entregar comenda de homenagem à senhora Cândida de Souza Figueroa, esposa do engenheiro civil Haroldo Abusaf Figueroa. A ABENC, Associação Brasileira de Engenheiros Civis, em dezembro de 2021, durante a solenidade de abertura do 26º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, realizado na cidade de Curitiba, no Paraná, prestou homenagem ao nosso querido engenheiro Haroldo, pelo engrandecimento e fortalecimento da ABENC e da Engenharia Nacional. Na ocasião, o engenheiro Mário Basso Dias Filho estava presente no evento, sendo presidente da então ABENC, recebeu a homenagem e ficou responsável de fazer a solenidade de entrega à família do engenheiro Haroldo. Legenda Adriana Zanotto Sr. Mário, pode permanecer junto com a presidente Ivânia. O CREG, nos últimos meses, impulsou os novos inspetores nas cidades de Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Paranaíba, Coxim, Naviraí, Maracajú, Rio Brilhante e Ponta Porã. E hoje, a solenidade de posse é para os nossos inspetores de Campo Grande. Conforme nas outras cidades, nós realizamos os ex-inspetores. Neste momento, o nosso primeiro... Que agora é o nosso ex-inspetor, o engenheiro Basso Dias Filho, que é formado na FUMEC, Fundação Mineira de Educação e Cultura, em Belo Horizonte, é engenheiro de segurança do trabalho pela Anhanguera Educacional Campo Grande, com cursos de pós-graduação em eficiência energética, tópicos avançados em telecomunicações e conservação e racionalização de energia, todos pela Universidade Federal. O senhor Mário, no CREA, já foi conselheiro por diversos mandatos ao longo desses 45 anos de registro no CREA. Atualmente, ocupa a função de conselheiro titular da Câmara Especializada em Engenharia Civil e Agrimentura. Já ocupou os cargos de segundo vice-presidente, diretor financeiro por diversos mandatos. Como já dito, o primeiro inspetor do CREA em Campo Grande, durante a gestão do então presidente Dirson Freitag. Nesse momento, convidamos a inspetora-chefe do CREA em Campo Grande, Isadora Mendonça de Nascimento. A Isadora é engenheira civil, formada pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da região do Pantanal Uniderp, pós-graduada em Patologia da Construção Civil no Instituto IDD, trabalha na construção civil focada em obras de reformas, atuou na Prefeitura de Corumbá, no setor de habitação, quando da regularização de área da cidade, de volta a Campo Grande, deu continuidade às obras de reforma, agora com foco em patologia. Em paralelo, trabalha em uma empresa de representação comercial, que vende produtos para construção civil. Legenda Adriana Zanotto Convidamos o engenheiro civil Dereck Hudson Machado de Souza, formado pela Unigran, o Centro Universitário da Grande Dourados, já atuou na Fidemes Engenharia, Consórcio Canter, LOC, CCB, Consórcio Odebrecht e Ivaí Engenharia de Obras, na referência construtora e incorporadora, e atualmente é coordenador de transportes aéreos da Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Parabéns a todos os nossos homenageados, obrigada pela presença. Parabenizar os nossos inspetores, os novos, que tomaram posse. Tem aí um caminhar de trabalho atendendo os nossos profissionais de Campo Grande e região, por isso que Campo Grande tem inspetoria, porque também atende os profissionais da região de Campo Grande. E aproveitando a homenagem que foi feita para o Aroldo, um grande amigo nosso aí que foi para outro espaço, mas está conosco com certeza, e dizer aos senhores que o CREA é Mato Grosso do Sul. A Câmara de Engenharia Civil indicou para ser homenageado na Semana Oficial de Engenharia, nossa SOEA, de forma nacional. Então, o Aroldo foi indicado pela Câmara de Engenharia Civil para o Livro do Mérito, e foi aceito pela Comissão Nacional. Então, uma nova homenagem que vocês estarão recebendo aí pelo Aroldo, vão ser convidados a participarem da SOEA e receber essa homenagem. E a Câmara de Agronomia indicou o ex-presidente Márcio Porto Carreiro, que também foi aceito pela Comissão Nacional. Então, Mato Grosso do Sul, esse ano, na SOEA, terá dois homenageados. Isso é um momento de muito orgulho para nós, que a Comissão Nacional aceitou as nossas indicações daqui. E agora, nesse momento, antes de darmos sequência à nossa sessão plenária, eu queria abrir a palavra aos nossos homenageados, se alguém quer usar a palavra, aos nossos novos inspetores. Então, está franqueada a palavra aqui para que vocês possam se pronunciar. Boa tarde a todos. É um prazer vir aqui à Casa dos Engenheiros e receber uma homenagem como essa. Eu acho que, com 30 anos de profissão, a gente trabalha muito e a gente estudou muito, não foi fácil essa faculdade. É gratificante poder vir aqui e receber essa homenagem de vocês. Então, minha gratidão por isso, à Vânia, e pelo belo trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui no nosso estado. Obrigada. Boa tarde a todos. Vânia, eu gostaria de agradecer imensamente essa homenagem, que, por hora, estou recebendo pelo CREA, a todos os conselheiros e conselheiras aqui presentes, os colaboradores dessa casa, ao Dirson, pela oportunidade que me deu de assumir esse cargo. E gostaria também de agradecer a presença da minha esposa Virgínia, da minha filha Bruna, da minha filha Rafaela. A Camila não pôde vir porque não teve espaço para poder ela vir dentro da agenda dela. E os meus netos, que estão fazendo falta, mas estão na escola, estão aprendendo. Então, meu, muito obrigado e estou emocionado com essa homenagem. Um abraço. Obrigado. 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 Mais alguém? Os dois não vão falar? Aquele olhar de professora não vai falar? Bem rapidinho. Eu agradeço a confiança depositada no cargo que vocês deram a nós e o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Obrigada. Obrigada, Isadora. A gente, é uma homenagem bem simples, mas, assim, é com muito carinho, é com muito carinho que a gente entrega essa homenagem, é com muito carinho que a gente recebe vocês aqui. É um momento para nós, assim, que tem feito a diferença nas nossas reuniões plenárias. Agradeço muito a presença de vocês, esse carinho para com o CREA, de estarem aqui, dividindo esse momento conosco. Então, e que vocês tenham no CREA realmente a casa, a nossa casa, né? Eu sempre divulgo e falo que a gente tem que ter no CREA a nossa casa e que o CREA está sempre de portas abertas. Eu estou à disposição de todos vocês para que a gente possa fortalecer as nossas profissões. Obrigada. E nós vamos dar sequência à nossa sessão plenária. Eu quero deixar os homenageados livres, né? Se caso tem outro compromisso ou podem continuar conosco que nós vamos continuar os nossos trabalhos aqui. Muito obrigada. 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 Nesse momento, eu queria passar a palavra ao nosso conselheiro federal Domingos sicamente pelo seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar a Vânia pela Semana do Meio Ambiente. Falar em meio ambiente é falar da vida. E a Vânia, com certeza, acertou no tema nessa semana, onde valorizou a vida. É a gente tratar o assunto em todos os aspectos, seja nas áreas produtivas, homenageando a todos os profissionais que trabalham nessa área do meio ambiente sustentável. Parabenizar também a Mútua e o Confeia pelo apoio que tem dado aos conselhos regionais, por eventos como esse. E agora eu vou falar sobre a minha participação na comissão, que é a CCS, a Comissão de Controle e Sustentabilidade. Até a presente data, nós fizemos 137 deliberações, 53 encaminhamentos, totalizando 190 itens, que se distribuíram. Prestação de Contas de Convênio foram 85, Prestação de Contas de Exercício foram 14, Propostas de Parcerias, 24, Assuntos Gerais da Mútua, 3 itens, Orçamentos e Reformulações, 11 itens, Normativos, 10 itens, Denúncia, 4 itens e Assuntos Diversos, 39 itens. Foram criados dois grupos de trabalho, o grupo de trabalho Ordem Econômica, o GTOI, que conta com a participação de dois membros do Colégio de Presidentes e dois conselheiros federais. Foi realizada a reunião ordinária no dia 2 de maio de 2022, onde solicitou à CSS a obtenção de dados necessários para estudos e definição de valores das unidades, taxas e serviços e multas da RT para 2023, uma vez que a RT nossa está conselhada há mais de três anos, por enquanto não tem nada. Estamos estudando para 2023, é esse grupo que está trabalhando esse assunto no Confeia. Foi criado também o grupo de trabalho Prodezu, em atenção à proposta do Colégio de Presidentes 09-222, que é composto por dois conselheiros federais e três membros do Colégio de Presidentes, na qual eu faço parte dessa comissão. Nós tivemos uma reunião em Gramado, onde foram tratadas as últimas duas prestações de contas dos regionais de 2017. A partir de junho, nós não teremos reuniões da CSS, e em julho começamos a analisar a prestação de 2018. A nossa expectativa é terminar 18 e 19, ainda esse ano, e ano que vem a gente fazer 20, ou 19 e 20, ano que vem. Esse é o nosso planejamento. Na questão da plenária, eu queria fazer um destaque aqui, no dia 26, pela aprovação do manual da gestão do programa de transferência de recursos aos CREAS, para fortalecimento e aprovamento e aumento das ações de fiscalização do exercício das atividades profissionais. Programa Fortalece. Esse programa Fortalece, ele tem como objetivo repasse de recursos financeiros aos CREAS, que têm maiores dificuldades financeiras. Mas esse recurso, ele vem atrelado a algumas prestações de contas. E uma delas está intimamente ligada aos senhores conselheiros, que não vai poder mais ter, a partir do momento que o nosso CREAS está contemplado nesse programa, são só 13 regionais que vão receber esse... Não vai poder mais ter represamento de processos com os senhores. Então, aquele critério que os coordenadores, que a Eliane faz, cobrando aos conselheiros, entregue, que relate o processo daqui para frente, isso vai ser necessário que vocês cumpram esse prazo. Porque, senão, nós não vamos, lá na frente, quando prestar conta do convênio, desse programa Fortalece, nós não vamos ter os recursos mais aptos a receber. E, sim, vão ser glosados em torno de 20%, dependendo da situação. Então, o aspecto agora, quando a coordenadora solicitar que o cumprimento desses prazos, os senhores conselheiros têm que entender que, agora, isso depende muito dos recursos da qual o nosso CREAS precisa para continuar exercendo os seus procedimentos fiscalizatórios. Bem como o Departamento de Fiscalização vai ter que diminuir o número de processos de autuações que são anulados por falta de fundamentação. Então, essa é uma outra situação. Então, nós temos uma porção, hoje, de critérios nesse programa Fortalece, que depende de quebrar um pouco desse paradigma que a gente, muitas vezes, vem trazendo há muito tempo. Então, a gente tem que ser mais sério nos nossos relatos, mais deficientes e mais efetivos na fiscalização. Então, esse é o recado que eu tinha que dar, parabenizar a Vânia pela condução do CREAS-MS, dizer que todos os processos que, até agora, passaram pela CSS e pelo plenário do Confeia foram aprovados, todas as prestações de contas, todas as reformulações de orçamento, tudo que a Vânia prestou contas até a presente data, nada foi recusado, foi tudo aprovado. Então, significa que o trabalho está sendo bem feito por ela e todos os colaboradores do CREAS, o pessoal, vocês, conselheiros, também têm ajudado a contribuir para que a gente evolua nesses objetivos, que é fiscalizar em proteção à sociedade. Era isso que eu tinha a passar para vocês e muito obrigado. Obrigada, conselheiro Domingos. Nesse momento, eu solicito aos senhores para nós fazermos uma inversão de pauta e irmos para a deliberação da Comissão de Renovação do Terço, na página 11, a deliberação da CRT de número 34, do processo 3.805 de 2019, onde tem-se a indicação de representantes da Instituição de Ensino da Universidade Católica Dom Bosco, o CDB, para o exercício de 2022. Então, nós teremos essas análises da Comissão de Renovação do Terço, que foram alguns conselheiros que pediram para a renúncia dos cargos. Então, a instituição foi solicitada a indicação de novos conselheiros. Então, eles estarão tomando posse hoje. E também o IEMES também irá estar tomando posse dos conselheiros, que no momento do início do ano estavam faltando entregar alguns documentos e que foram entregues agora. Então, a Comissão aprovou a posse dos inspetores. Então, a gente precisa fazer essa aprovação em plenário para que eles possam tomar posse agora. Então, a deliberação da CRT de número 34 é a indicação da Universidade Católica Dom Bosco para o exercício de 2022. Os indicados, engenheiro mecânico Daniel José Laporte e suplente, engenheiro mecânico Luiz Fernando Barone. Em discussão, a indicação dos conselheiros da Universidade Católica Dom Bosco para o exercício de 2022. Quem for contrário, se manifeste. Abstenções. Aprovado. Deliberação de número 35 é a indicação do representante da entidade de classe Instituto de Engenharia de Mato Grosso do Sul, IEMES, para o exercício de 2022 a 2023. Indicados. Titular, engenheira sanitarista e ambiental, Keisiane Soares Brasil. Suplente, engenheiro ambiental, Tiago Pereira Vieira. Em discussão, os indicados pelo IEMES para assumirem essa vaga como conselheiro no exercício 2022-2023. Quem for contrário, se manifeste. Abstenções. Aprovado. Deliberação de número 36. São as indicações da Instituição de Ensino da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o FMS, para o exercício de 2022. Indicados. Titular, engenheiro civil e professor Cid Clei Formagni. Suplente, engenheiro civil e professor Robert Esquiveto de Souza. Então, em discussão e também para votação, a indicação da Universidade Federal para o exercício de 2022. Quem for contrário, se manifeste. Abstenções. Aprovado. Então, nesse momento, nós daremos posse aos conselheiros representando a UCDB. Estão aí? Dê um, os dois? Pronto. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto